Alan Lira chegou 36 com Bolsonaro e Carlos Jordi Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi E hoje eu estou aqui com a bancada bolsonarista, parte dela Que declarou seu apoio ao nosso candidato Alan Lira a prefeito de Niterói Aqui estão alguns desses representantes, outros também estão apoiando o nosso projeto Que é o verdadeiro projeto da família Bolsonaro em Niterói Tem muita gente querendo surfar essa onda e dizer que é bolsonarista Mas a gente sabe que eles vêm de dois em dois anos para dar mais uma facada no presidente Jair Bolsonaro Esse ano não vai ter não Porque a gente tem representantes da família Bolsonaro em Niterói Que se chama Alan Lira número 36 A nós o combate, a Deus a vitória, lutaremos juntos Que viva Cristo Rei Meu prefeito Alan Lira 36 Música Música A CIDADE NO BRASIL